Em Minas Gerais, mais de 300 municípios correm o risco de perder repasses federais para a educação e o motivo é a não prestação de contas de forma correta por parte das prefeituras. 50 prefeituras da Zona da Mata e Campo das Vertentes estão inadimplentes. Elas deixaram de prestar contas de como foram gastos os recursos enviados pelo governo federal para custear a educação. Os municípios que não enviam os dados corretos dentro do prazo são considerados irregulares pelo Ministério da Educação. E aí são vetados de convênios e deixam também de receber repasses importantes na área da educação. Só em Minas Gerais são mais de 300 municípios nessa situação. As prefeituras prestam contas através do CIOP, o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação, o que é feito a cada dois meses. O presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais acredita que em muitos casos as prefeituras erram nesse lançamento de dados. De qualquer forma, os alunos são os que perdem. O fato é que nós não temos ainda educação de qualidade, os nossos indicadores como o IDEB no plano interno, o PISA no plano internacional demonstram que o nosso ensino ainda não é um ensino de qualidade. A partir do momento em que os municípios não têm recursos suficientes e que deixam de receber recursos que voluntariamente podem ser passados pela União, para essas finalidades, o prejuízo é evidente. Quem tem o prejuízo maior? Os alunos é evidentemente. Esse advogado especialista em direito público diz que os municípios ainda podem regularizar as pendências e ter acesso aos convênios. Ao final de um bimestre, ele tem 30 dias para preencher essas informações. E ao final do ano, ele tem 30 dias para passar as informações do ano anterior inteiras. Ou seja, no dia 30 de janeiro, expirou o prazo para passar as informações. Mas o município não perde direito ao repasse. O repasse fica só represado, aguardando o momento em que ele vier a preencher os dados, e aí então ele vai receber normalmente as verbas que ficaram represadas. Barbacena é uma das cidades incluídas na lista de inadimplentes. A prefeitura justifica que houve uma divergência entre os valores apresentados e os dados do Ministério da Educação. Barbacena rigorosamente cumpriu com esse prazo, mas todavia houve um questionamento por parte do FNDE quanto à questão de prestação de contas. Por sua vez, o município de Barbacena, através da contadora municipal, questionou ao FNDE sobre essa divergência e até a presente data, nós não recebemos retorno por parte do FNDE. Obrigado. Obrigado.